Ó, aproveitando que a gente falou rapidinho dos filmes dos Trapalhões, a gente tinha comentado lá atrás também, mas o Marco Dantas, ele perguntou aqui pro Afonso se ele lembra de alguma história curiosa de bastidor na época dos filmes. Dos filmes? Como que era? Era aqui em São Paulo? Tudo no Rio. Tinha um estúdio que chamava RA, em Jacarepaguá. Era dele? Que era Renato Aragão. E era Globo. Você entrava lá, tinha quatro reflexos, aquelas câmeras de cinema de Star Wars, à disposição pra fazer. E aí, o filme era da Amazônia, ninguém é pra Amazônia. Eles construíam a selva amazônica, pra você ter uma ideia do tamanho do lugar. Com rio, com bicho, com a puta que pariu, faziam tudo. O mais curioso é o seguinte, a personalidade dos quatro. Então eu vou começar, vou terminar com o Renato. Zacarias. O Zac era o seguinte, olha o Zac. Era um intelectual. Ele falava cinco, seis idiomas, tirava a peruquinha dele, ele sentava num canto e ficava lendo, velho. O cara ali o dia inteiro. E aí, tudo bom? Beleza? Tinha uma voz meio grave. Botava a peruca, virava aquele negócio. Você falou, cara, que porra é essa? Não sei se é maluco. Então era ser um puta ator pra mim. O maior ator dos quatro, disparado. Todo mundo fala isso. O Dedé fala isso também. Era ator pra fazer novelas, filme, como fazendo um personagem, outra coisa, criar outra coisa. Ele criou um negócio absurdo. O Dedé, galã, né? Dedé era galã demais. Dedé chegava com capa de playboy pra gravar. Dedé era pegador, simpático, gente boa. O Mussum, o Mussum dava carona pra gente. Então a gente, ele tinha um Santana na época, eu lembro. Aquele Santanão. E aí ele pegava e levava a gente de lá pra Copacabana, sei lá. E estão contando as histórias, dando risada, cantando samba pra gente. Muito simpático, muito... Ele era o mais próximo do personagem. Assim, sabe? De personalidade. Que desligava a câmera e... Gostava de um Guaraná também. Então era uma figura. Já o Dedé... O Dedé é... O Renato é... Primeira história é o seguinte. Primeiro filme nosso. Chegamos no aeroporto, tinha uma Mercedes branca. Quem estava dirigindo a Mercedes era o Renato Aragão. Aí ele falou... Vou levar vocês. Tinha uma van, uma perua, sei lá o que tinha na época. Não, eu vou levar vocês, quero... Contando a história pra vocês do filme daqui até lá. Olha já o cara. Sentei eu na frente, os três atrás, ele foi... Então, a história é o seguinte, porque daí, pá... Não sei o que, namoro com o quê. Não sei o que, sabe... E eu ali com ele e tal. Daqui a pouco eu bato o olho assim no... No câmbio. E tinha uma caixa da Ray-Ban de um óculos dele. Tchau que eu esqueci aí, Renato. Pô, esse aí é o... Do rock lá, do... Como é que é? O cobra? Estalou no cobra. Porra, porra. Deixa eu ver. Pô, botei. Pô, que lindo. Pô, você gosta de óculos? Pô, adoro óculos. Porque o que eu mais gosto na vida é óculos. Óculos e relógio. Não tem dinheiro pra comprar relógio, mas óculos dá pra comprar alguns e tal. Fui rindo e tal. Beleza. Vamos fazer o filme. Ficamos lá no Rio uma semana filmando. Durante o filme, primeiro que ele tá ligado executivo. Tempo e tempo. Quer saber o plano, que luz que é, que não sei o que, não sei o que. Ao mesmo tempo, quando dava uma... Que ele relaxava, ele fazia merda. Então, por exemplo, tá todo mundo dormindo no almoço. Ele pegava aquelas cadeiras de plástico de boteco, de alumínio. Sim. E todo... Nem com o coração na boca e zoava todo mundo. E ninguém vai brigar com o homem. O cara mandava em tudo. Então, ele tinha esse lado moleque, mas muito empresário com artista. Tô indo embora. Chega no camarim. O óculos assinado tem até hoje. Meu grande amigo Afonso. O cara lembrou. O cara lembrou. O cara normal, falando. Você vê a entrevista, né? É. Quando ele dá. Ele era o cara que pensava no roteiro. É o cara que pensava quem ia dirigir. Qual era a luz. Como é que era o cenário. O empresário. Zoava todo mundo. Quando tava tranquilo e podia zoar. Empresário. Era foda. Gerenciamento de carreira. É foda. Não tem igual. Ele é... Eu coloco ele assim no nível de um Silvio Santos. Sabe esses caras que são fora da caixa total? O cara é tudo, né? O cara é tudo. Um puto artista. Um puto empresário com uma visão. Ele bancava os filmes. E não apareceu outro dele, né? Não. Não vai ter. Porque daí você pega, por exemplo... O Chaves, por exemplo. Que era um gênio lá. Da escolinha. Caramba. Tico Anísio. Ah, tá. Acho que artisticamente até mais gênio. Ah, sim, sim, sim. Mas não tinha o outro lado. É. Tinha que ter alguém pra fazer. Com certeza, né? É, artisticamente. Era um absurdo, né? Absurdo. O cara fez 150 personagens que nada lembra nada. Nenhum lembra nada do outro, né? Mais que o Charlie Chaplin, cara. Não. Isso foi um absurdo. Um absurdo. Um absurdo. Esse cara é um absurdo. Esse eu não conheci. Conheço o filho dele. É uma figuraça. A gente fica se sacaneando. O Niso? Você viu um filme chamado Chocante? Sim, claro. E eles ficam misuando. O Bruno? O Bruno Mazeu. Ele fica misuando toda hora. Posta lá. É porque é muito em cima, né? E aí eu fui na estreia. Fui na estreia. Só de sacanear. Porque a gente eriu, vejo. Falei, pô, mas vocês avacalaram demais. As roupinhas, não era assim. Não é mais pomenudo. E aí no final eles cantam o pé da vida. É? É. Depois você põe eles cantando o pé da vida. Os quatro personagens cantando o pé da vida no final do filme. Dublando, né? Cara, maravilhoso. Maravilhoso.